Música Salve molecotis Beleza? Aqui é o Dressy, vamos ver que para mais um vídeo Rapaziada, no vídeo de hoje eu to aqui com a visão Rapidex pra vocês Pra vocês que estão saudades do Vida de Jovem, estão saudades do Dressy Aqui mano, vocês estão ligados aí Que ultimamente to sem postar um pouquinho de vídeo De Vida de Jovem por conta da Do cansaço aí que a gente tá mano Mas como eu postei lá Na comunidade lá, que eu postei lá na comunidade Quem viu viu lá Mano, a gente vai tirar umas fériazinhas, mas pra tirar essas fériazinhas A gente vai adiantar um pouquinho de vídeo aqui Então velho, se você quer ver esses vídeos Que a gente vai adiantar e tal, mano Corre pra StreamCraft, tá rolando live agora Tô com geral aqui, tem um monte de carros Que a gente tá botando aqui no servidor Tem Simon aí, Portuga Mia, Dark, nossa Putaria, mas beleza Mano, cola aí pra StreamCraft que o bagulho tá louco Aqui velho, live zona rolando agora Naquele pique Vamos aproveitar enquanto tem Vida de Jovem Ao vivo porque está acabando as lives de Vida de Jovem Porque vai ficar duas semanas aí de férias, demorou Então Nossa, amanhã Ó a merda, ó a merda Mas é isso rapaziada Tô esperando vocês lá Tá todo mundo convidado Quem não for É um, é um, é viadão E é nóis velho Amanhã se pá tem Vida de Jovem Logo mais aí Nessa semana tem Vida de Jovem Perdoe pela ausência aí É, que a gente tá com uns problemas A dificuldade aí A chateação, demorou rapaziada Eu expliquei um pouquinho lá na minha comunidade Não vou ficar falando pra não prolongar, demorou? Tamo junto rapaziada Mas pode ficar tranquilo Quando a gente voltar Vamos voltar no pique, moleque No pique Da cinco jamanta louca Correndo desesperada Atrás de Coca-Cola Então é isso Valeu rapaziada Então é isso pra vocês da live É nóis Valeu Falou E Ah, 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 ah Já me viam Ah, ah Oi